Se você quer uma seca de piscina removível, olha como você vê, olha a posição da minha mão, tá vendo esse gancho aqui? Trava e destrava, tá vendo? Puxa, aí você vai tirando a seca lentamente, tá vendo? Não sei se tiver dificuldade, você pode abrir aqui também, ó. Aqui, ó, e a seca vai soltando, aí você volta aqui, encaixa esse gancho aqui no lugar, travou aqui, aí você vem tirando, é a seca removível. Quem faz é tela já curia, o telefone é 319-8772-3364, estamos certo lá, olha pra cidade, ó, colocou lá, alinhou aqui, vem aqui, coloca o ganchinho, travou, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, aqui, aqui, todas as esquinas, agora a necessidade de tirar e colocar só nos dois lados, soltou lá, vem tirando, tá vendo? Prática e fácil, vai colocar no lugar de novo.